É uma abelha mesmo? Cadê? Cadê? Homem não bota a mão não! Olha! Que monte de abelha! Estou filmando! Em cima do pé da acerola, né? Sem sair se espantar, nós estamos lascados! Eu passo aqui e balanço para lá e para cá! Não pica o senhor, não? Não! Vamos filmar! Isso aqui é de São Pedro! É? É! É o mundo de mulher aí, né? Eu não creio bicho reitado, que é criado em Santo Antônio! Que todo bicho reitado seja atento ao do demônio! Eu só crio bicho reitado, se for pirou, capão, que se cria com pirão, bichinho do bico adorado! Esse tiozinho! Valeu tiozinho! Cada prosa retada! Valeu mesmo! Esse aqui? Ali é um casal de anu, né tiozinho? Ali, olha! Ali, olha! Em cima! Plantaram aqui, foi? No meio do carro, mas... Olha ali o casal de anu! Olha ali, olha! Olha lá! Estão voando, olha! Voou um, olha! O outro lá! É! Voou! Lá em Baixar Cidade! É! Que campestre! Vamos embora, tiozinho! Vamos embora! Cuidado! A gente quer empatar... Os filhos dos outros, mas é chato! É! Aí eu aviso pra ele que ele empata, que é pai e avô, avô... E pai e pai e avô... E após! Fica quieto, rapaz! Vamos embora! Cuidado! Fica quieto, rapaz!